Já ouvi pedir, porque a gente arrumando uma coisa, conserta muitas do outro lado. Nós estamos com a UPA hoje sobrecarregada, não tem jeito de passar pano na UPA devido ao número de cadeiras e marcas que estão nos corredores. Não tem jeito de passar pano. Então, o que a gente vê com isso também, o porquê a gente fez o diagnóstico, a questão das unidades básicas está defasada, não tem médico. Nós estamos com 24 unidades, 12 delas estão sem médico, porque o baixo salário, a gente sabe. Então, a prefeitura tem buscado enxugar um pouco a saúde na questão de aluguel, que a gente paga. Então, principalmente a região noroeste, que eu tenho maior eleitorado, também maior conhecimento da causa, está para chegar lá para nós, duas unidades, duas PSF, USF, que eu falo agora? É, ESF. Então, está para chegar duas equipes, não é esse o governo federal que faz, mas nós estamos sem o espaço. Então, no bairro do Serra Verde, esse projeto, e claro, comprar a linha de curso, através do gabinete do deputado Papa Everard, já chegou aqui, já foi protocolado. Nós temos uma escola abandonada lá, que nós queremos reformar essa escola, adequar ela para abrigar dois PSF. E com isso, vai deixar de pagar dois aluguéis na região, favorecendo a implantação desses novos dois PSF. Com isso, a gente acredita que vai desafogar um pouco a UPA, porque muitas das vezes a pessoa vai para o PSF ou vai para uma unidade de saúde, não tem mente, não tem atendimento, aí ele se dirige.